E aí molecada, domingão, tacinha do Atlético, todo domingo aí de manhã tem encontro de carros antigos, clássicos, carros antigos não, clássicos né velho, então vou mostrar pra vocês aqui ó, Dodge, Charger, RT tem dois aqui hoje Olha o grade, que legal, cara de mal Pegar outro ali, tem outras duas coisas mais lindas ali, dois Ford Galaxy, um azul e um preto Olha que lindos, esses estão maravilhosos Impecáveis, estão lindos, lindos, hein Olha que lindo o estofamento dele Impecável Olha o opalão, quatro portas, coisa mais linda também Grande luxo Também tá impecável por dentro, não sei se vai dar pra ver legal, por causa dos vídeos, mas tá impecável, lindo Olha que bonitão esse aqui também Esse aqui é um Bel Air Quem assistiu aquele seriado americano lá, o Will Smith lá, era o quatro portas, era o táxi, escreveu em restauração ainda Isso tá lindo pra caramba também Fotos bancos Mosquitas Quem quiser, apareça aí, domingão, sempre tá tendo encontros aqui Olha o outro dojão Esse dojão tá interato Olha que banco, nossa velho Restauração top de linha, automático, imagina velho, um carro de 1900 e lá vai bolinha, cabelo automático já Animal, né Bete no poste aqui Aqui tecnologia, né velho, vidrozão curvado ali Animal Opa, caramba Ei, meu pai tinha uma caramba Motorzão seis canetão Esse grito, velho, pneuzão Olha as Brasília, essa não é amarela, mas é verdinha Cara, olha lá velho Olha Ai Maverick GT Tem lá do outro lado também, ah, depois da vez Maverick Maverick Lino, lindo, hein Hoje deu calor, o pessoal veio em peso, velho Ha, ha, ha 147 Rally, velho Rebaixadinha, coisa Olha Demais, hein Demais, hein Demais, demais, demais Vamos lá Lindo, lindo, hein Lindo, lindo, hein Olha o que o cara fez, cara, a modificação Pisquinha e freio debaixo do banco Ficou demais, velho Ficou demais, velho Ficou demais, velho Ficou linda Diferente Ficou linda Tá de galão Tá de galão Tchau